Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mika do canal Faça Você Mesmo. Estou fazendo um vídeo aqui hoje para ensinar para vocês como é que faz para remover aquele vírus que fica enviando mensagens através do seu Facebook. Para que evitar que o seu Facebook seja denunciado e também que você possa ir perder a sua conta no Facebook. Esse é um procedimento que eu aprendi, pode ser que às vezes não dê certo para todos os usuários, mas aqui para algumas pessoas que eu fiz deu certo. E aconteceu isso aqui com o Facebook da minha filha, eu vou fazer aqui para vocês verem como que faz. Então você vai estar aqui no Facebook, na página do teu Face, você vai entrar aqui nessa setinha do lado do cadeadinho, clica e vai na opção de configurações. Aqui em configurações, você vai clicar aqui nessa aba de aplicativos, nessa opção aqui embaixo do lado esquerdo. Clicou aqui, vai abrir aqui todos os seus aplicativos. Dentro desses aplicativos, o que você vai fazer? Você vai escolher todos os aplicativos que não foi você que instalou, que você acha que você não usa. Inclusive o aplicativo que estava causando o problema aqui, eu já excluí, mas eu vou excluir vários outros aqui que não estão sendo usados. Tá joia? Então dentro desses, na dúvida, você exclui todos e depois você vai instalando conforme você tem a necessidade de usá-lo. Tá joia? Você vai clicar nesse x aqui do lado, em remover. Tá certo? Ele vai perguntar aqui para você confirmar, você clica em remover e confirma. O aplicativo já vai sumir. Você vem aqui, remover também. E vai confirmando. Todos os aplicativos que você acha que você não usa. Na pior das hipóteses, remove todos e depois você instala somente o que você quiser. Aí vamos tirando aqui. Às vezes demora um pouquinho, mas tá... Tá saindo. E pelo jeito tem bastante, hein? Vamos clicar aqui em mostrar todos. Nossa, tem bastante. Pessoal, eu vou, então, não vou tirar todos, porque senão vocês vão ficar aí meio dia assistindo o vídeo, né? Então é bem isso daí, ó. Você vai tirando aí os que você não usa. Se você tiver dúvida, tira todos. Após você remover todos os aplicativos, o ideal é que você mude a senha do teu Facebook para que evite problemas, para que nenhum outro aplicativo fique aí se instalando automaticamente sozinho, caso tenha algum problema aí na tua conta. Então, para mudar a senha, caso você não saiba, você vem aqui nessa setinha também. Vai na opção de configurações novamente. Tá certo? Tá demorando um pouquinho aqui para fazer a leitura. Ou eu que estou perdido aqui, peraí. Vamos aqui em opções. Tá certo. Aí pronto. Opções e configurações. Na aba geral aqui, você tem aqui a opção de senha. Tá certo? Você vai clicar em editar, na opção de senha. E vai abrir aqui para você trocar a tua senha da tua conta. Tá joia? Aqui você digita a senha atual. Aqui a sua nova senha. Repete a nova senha. E salva as alterações. Tá joia? Então pessoal, o procedimento para remover esse vírus chato aí que fica te incomodando na sua conta do Facebook é esse. Tá joia? Caso alguém tenha alguma dúvida aí, comente nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever aí no meu canal. Tá joia? Sempre coisas interessantes, novidades para você. Caso não dê certo, a gente procura aí saber novos métodos, novos meios interessantes de remover aí essa praguinha chata que fica incomodando a gente. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.